A Penitenciária Industrial de Joinville se transformou num tribunal. É lá o julgamento dos suspeitos de envolvimento com uma das maiores facções criminosas do país. São 50 réus, 40 estão presos, 5 respondem em liberdade e os outros 5 estão foragidos. Olha só. Desde ontem um forte esquema de segurança está montado na Penitenciária Industrial de Joinville. Na rua que dá acesso ao complexo, policiais militares vistoriam carros. E na entrada, muitos policiais. Chegar até a Penitenciária só com autorização. Tudo para garantir a tranquilidade dos trabalhos do Judiciário. São 50 réus ouvidos. Todos acusados de serem líderes e integrantes de uma facção criminosa da região sudeste do país e com ramificação pelo sistema prisional brasileiro. Por isso, a realização de audiência de instrução e julgamento no interior da Penitenciária. Por questões de segurança, nós da imprensa também não temos acesso. Lá dentro, quem está à frente dos trabalhos é o juiz Emerson Carlos Itolindo Santos, da primeira vara criminal de Joinville. Ontem, em torno de 41 testemunhas de defesa e acusação deveriam ser ouvidas. Algumas foram dispensadas pelo Ministério Público e outras enviaram por carta precatória. Hoje, desde as 8h30 da manhã, são os réus que estão sendo ouvidos. Eles são acusados por crimes de organização criminosa, associação ao tráfico, uso e porte de arma de fogo, comando de organização criminosa e corrupção de menores. A expectativa é que os trabalhos acabem só no fim do dia. Esse julgamento é de uma denúncia do Ministério Público feita no ano passado, quando 63 mandados de prisão preventiva foram cumpridos de integrantes de facção. São 13 mil páginas de processo.